E já transitimos muito o jogo desse daí, ó. Eu sei. Roger Guedes, que deixou o Atlético nessa temporada e foi para o Xandong Luneng. Vamos ver. Onde você... Ah, não tá com cara de China, Roger. Onde você está? Tudo bem, bom dia? Oi, tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos do estúdio. Estou aqui em São Paulo, estou aqui no hotel aqui na Barra Funda e vamos aí conversar um pouquinho. Ô, Roger, vamos ser diretos, curtos e grossos. Quantas palavras em chinês você aprendeu nesses meses? Três, mas só posso falar uma. Já entendi, é dois palavrões. Olha, mas se você falar, só eu vou entender, não tem problema. Mas o que você aprendeu? Um xexê, um nihau? É, xexê e nihau eu aprendi. Daí eu aprendi outras duas palavras que eles usam lá como palavrões lá. Ah, é? Mas assim, só eu vou entender, não tem problema. Depois você fala pra gente. Depois eu falo fora do ar, claro, né? Mas fala pra gente, como foi essa temporada pra você, o Xandong? Fez uma boa temporada, terminou em terceiro lugar. Como foi a sua adaptação esses meses lá? Ah, foi uma adaptação boa, me adaptei rápido. Cheguei no, faltando acho que dois jogos, três jogos pra acabar o primeiro turno lá do campeonato chinês. Então, me adaptei muito bem lá, rápido também. E o Diego e o Gil também, por ser brasileiro, me ajudaram bastante lá. Então, a adaptação é bem tranquila, é uma cidade muito boa. Os companheiros também, mesmo a gente não entendendo a língua, eles gostam de fazer brincadeiras. Então, eles gostam bastante de brasileiro também. O Andon é bem legal. O duro é saber se você, na próxima temporada, vai ter o Gil e o Diego Tardelli. Olha só o Gil, né? Tá sabendo de alguma coisa? Não, eu não tô sabendo. Só sei que realmente o contrato do Diego vai, acho que até o começo de janeiro, né? Mas não sei, não acabei conversando com ele, se ele fica ou não. Vamos ver aí, ele que vai decidir, né? Já tá bastante tempo na China. Então, já tá bem grande pra decidir se ele vai ficar ou não. E vai ajudar bastante a gente. Espero que também fique, porque é sempre bom ter brasileiros lá. Então, pra gente manter a resenha do dia a dia. Ô, Marra. Sim. Torcida do Palmeiras e também do Atlético Mineiro, tem muitas saudades do Roger, né? A torcida do Atlético, eu tenho certeza absoluta. Porque o Roger saiu do Campeonato Brasileiro muito bem, com o time rendendo bem. A melhor fase do Atlético no Campeonato Brasileiro foi com o Roger Guedes. E ele é artilheiro do Campeonato, né? E aí que eu vou te perguntar, Roger. Era uma decisão sua, claro. Uma decisão que envolvia um projeto de vida até. Só que você saiu no auge e seu nome nunca tinha sido tão falado assim, como artilheiro de campeonato, tudo. Você sentiu uma queda nessa competitividade, na sua produção do trabalho? Ou conseguiu manter mais ou menos do mesmo jeito, como foi aqui naquela reta final no Galo, Roger? Consegui, consegui mantê-la sim. É uma adaptação, como eu falei, foi boa lá. O futebol deles também tá crescendo cada vez mais na China. Tá ficando muito competitivo. E sobre a saída do Atlético, foi uma decisão difícil, né? Porque, deixar bem claro, era o momento melhor, meu momento na carreira. Então, ainda mais por ser jovem. Eu pensava em ficar assim, porque pensava que poderia ter acabado o campeonato com o melhor jogador e o artilheiro. Então, foi bem difícil a escolha, mas tinha que seguir meu caminho. Foi uma proposta muito boa pra mim, pra minha família. E também pra vontade de jogar lá fora. Então, optei por ir pela China. Meus empresários trouxeram essa proposta e deixaram na minha mão e eu acabei optando por ir. Por favor. Roger, prazer falar contigo. Bom dia. Sobre a adaptação, você disse já que os brasileiros ajudam bastante. Mas qual foi a sua maior dificuldade? Qual é a maior dificuldade, né? Você sai do campeonato brasileiro e, de repente, na semana seguinte, você tá no campeonato chinês. Qual é o impacto imediato? Qual é a sua primeira dificuldade de sair de um jogo do brasileirão e cair no jogo do chinesão? Ah, é um pouco diferente. Até a formação, já que quando eu cheguei lá é diferente. Cheguei jogando como segundo atacante, então muda um pouco, né? Jogava a maioria dos jogos, quando eu joguei, eu joguei com o Pelé. Joguei, acho que, um ou dois jogos só com o Diego Tardelli. Então, mas o mais difícil na adaptação foi chegar e não jogar tantos jogos, né? Que eu cheguei. Então, o treinador me deixou bem claro que, pelo Diego, o Gil e o Pelé estar três anos juntos, eles iam jogar mais jogos do que eu esse ano e eu cheguei no meio do campeonato. Então, eu soube entender muito bem isso e, ano que vem, agora vai ser, espero que seja um ano de vitórias lá no Xandão. O Pelé, que é o Graziano Pelé, que está também no Xandão Lunem. Os carolistas, o Roger Guedes está com a agenda, narrou muitos gols dele também. Narrei uns gols do Roger Guedes. Roger, e seus planos? O que você pretende fazer? Você vai continuar na China por um tempo indefinido? Ou você tem em mente alguma coisa para ficar um pouco tempo e voltar? Ah, então, eu assinei o contrato de quatro anos com o Xandão, então, meu pensamento está hoje lá, né? Não tem como eu pensar numa saída próxima, porque eu tenho contrato com o clube, acabei de chegar lá, fiquei quatro, cinco meses agora, se eu não me engano, lá. Então, espero continuar lá, cumprir meu contrato e, como eu sempre falo, se for da vontade de Deus eu ter que voltar para o Brasil ou conquistar uma Europa, eu também vou ficar muito feliz, que é um objetivo que eu tenho na minha carreira também. Então, é, mas agora o pensamento está lá, acabei de chegar, então, não tem como pensar isso ainda, não. Então, você chegou lá, aquela chinesada toda, um monte de olho puxado, uma língua esquisita. Estranhou também a comida lá ou não? Então, sobre a comida, tem a comida deles, né? Mas no dia a dia, dia de jogos, essas coisas, tem o cozinheiro lá que faz a nossa comida brasileira para a gente, que é jogador, estrangeiro, também para o Pelé, ele também faz a comida dele, italiano, que ele gosta bastante do macarrãozinho dele, então, mas a gente, no dia a dia, a gente pede, eu principalmente peço comida bastante de beijinho lá, lá onde fica o Renato Augusto, no time dele, então, tem a churrascaria brasileira de lá, então, eles mandam comida bastante para a gente lá. A churrascaria de Pequi é boa! Fui lá duas vezes, uma vez antes da Olimpíada, uma vez durante a Olimpíada, tem restaurantes italianos em beijinho, é legal para a casa. Já foi na Muralha, já? Não, acabei não indo lá, não teve tempo de ir lá, a gente teve uma folga lá, eu viajei para Dubai, daí só. Ah, é, um pouquinho diferente, fala, Gustavo. E, ô Rogério, em relação à vida cotidiana, né, ao seu dia a dia por lá, dá tempo de... Você acabou de falar, eu tive uma folga só, fui para Dubai, por enquanto a vida na China, a sua no caso, a vida na China se resume a, nem sei se você já alugou casa ou está em hotel ainda, né, treino, hotel, concentração, viagens, nada mais além disso? Então, a gente, eu, Diego, Gil, O Pelé optou por morar fora, o CT deles lá, a estrutura é fora de série, é uma das melhores no mundo, é considerada mesmo, até pelos europeus que foram lá olhar a estrutura. Eu moro realmente dentro do CT, então, eu moro dentro do campo praticamente, é 30 segundos para eu descer da minha casa, elevador para chegar no Vechar, então, é... É casa, treino, treino, casa, a gente vive ali, então, é... É no dia a dia brincar, tem um amigo meu que também está morando comigo lá, então, é... Ficar com a família e com o meu filho o dia todo. O Xandolo Nguém que já foi treinado pelo Cuca e também pelo Mano Merdenses, né, Gustavo? Mas, ô, Roger, explica melhor essa situação, então, do CT, porque, assim, a gente está acostumado, claro, um jogador como você, jogadores de times grandes aqui do Brasil, tem bons salários, vivem muito bem no Brasil, não é comum você morar no CT, isso é coisa do garoto que está subindo, né, o garoto que acabou de virar profissional na base e mora no CT. Obviamente, na China, no seu caso, no Xandong, é completamente diferente. Fala um pouquinho melhor, então, sobre como é essa estrutura do CT, do Xandong, como são essas moradias também para os jogadores? Então, é... Eles... Na verdade, lá, nessa estrutura que eles têm no CT, eles dão moradia para todos os funcionários do clube, até para quem trabalha da faxina, o melhor emprego no clube tem moradia lá, então, tem uma torre lá, um prédio que é só para atletas, e a comissão, que tem o Fábio também, que é nosso auxiliar, que é brasileiro, ele mora lá também com a mulher dele, tem o Lucas, provador de goleiro, mora lá também, então, meu amigo acabou morando lá agora também com a mulher dele, então, é... É uma torre que eles fizeram só para os atletas, daí você opta por morar fora, ou você mora no clube, que eles já dão uma moradia, tudo, e também tem a alimentação deles ali, e... Mas isso a gente... Alimentação, quanto a isso a gente compra e faz em casa mesmo. Em 2008, Gustavo, Marra, Roger, Oscar, eu entrevistei um jogador chamado Thiago Honório, que ele tinha jogado em C1, e depois foi no Beijing Guan. Em 2008, ele já falava da estrutura do Beijing, e ele morava no CT, e falava que a estrutura em 2008 já era muito boa. Naquela época, o futebol chinês ainda estava começando, né, com jogadores mais desconhecidos, o Thiago Honório jogou aqui no União Barbarense, e foi um dos brasileiros que chegou lá para se aventurar e abriu portas para tanta gente hoje, o futebol chinês estabelecido, né, Oscar? Diz aí. Roger, como é que é a relação com a torcida? Como é que a torcida se comporta na China? É parecido com o comportamento que você vê aqui? Então, lá é um comportamento muito bom, quanto isso, a gente fica muito feliz do carinho que eles dão para a gente, tanto para os chineses, para os jogadores deles e para estrangeiros, é um carinho muito grande mesmo. E é muito bom, é uma coisa que eu gosto também bastante, é todos os jogos a gente tem que saudar a torcida, e tem que pular com eles lá, a gente fica dentro do campo, eles puxam um canto lá, a gente tem que cantar junto, então é muito bom, a torcida está sempre presente, aeroporto, a gente não pega muito aviões lá, né, porque tem o trem bala, mas nas estações está sempre lotado de torcida, a torcida do Xandu é muito grande, então é... e agora nesse... a gente beijinha é um derby que tem, né, que a gente fala aqui no Brasil, foi um clássico afinal, então os dois jogos estavam lotados de estádio e é muito bom. É claro que tem toda a diferença de horário, né, horário no Brasil, horário na China, mas, por curiosidade, você continua acompanhando, continua acompanhando o futebol brasileiro, com quem você troca mensagem normalmente, quem são os seus amigos aqui do futebol que você deixou aqui no Brasil, Roger? A gente mantém contato sim, a gente tem um grupo lá, a gente fica na resenha direto, eu, o Fábio Santos, o Elias, o Adilson, então a gente tem um grupo lá do Atlético que eu deixei para trás, que a gente se deu muito bem lá, então, como eu sempre falei, eu tenho o Fábio Santos como um pai no futebol, me ajudou muito no Atlético mesmo, eu sempre tenho que agradecer a ele, o Elias também, o próprio Vitor Goleiro, então a gente mantém contato e eu acabei vendo bastante jogos deles e passei um pouquinho de raiva quando eles não estavam ganhando também. Para o futuro, da China você pretende voltar para o Brasil ou da China para a Europa? Então, meu pensamento, sempre deixei bem claro que tenho vontade de jogar na Europa, se aparecer a proposta daqui um ano, dois anos, não sei, isso depende, só Deus sabe, do dia de amanhã, então eu vou ficar muito feliz também, mas se tiver que optar por voltar para o Brasil, a gente vai analisar as propostas e ver da melhor forma, mas hoje eu estou feliz na China e pretendo continuar lá. Com a bola rolando nos jogos, você já reparou que os chineses, tudo bem, eles têm os cantos de cada jogo, mas tem duas palavrinhas que eles ficam meio que falando o tempo todo? Já parou para pensar no tal do já ouviu falar? Já, muito. É uma das que mais a gente escuta durante o jogo. Para quem não sabe, ao pé da letra, é botar gasolina, mas juntando as palavras é tipo, vamos, vamos. Queremos raça? Não, não, não chega a isso, não são tão exigentes assim, não é? Sim, eles cantam, essa palavra é bendita assim no estádio também, eles cantam um monte, mas não dá para entender, mas eles realmente a torcida do Xandão canta o jogo todo, não para de cantar não, mesmo agora quando estava frio lá, fazendo menos 3 graus nos jogos, então eles pulam mesmo para dar aquela esquentada e para deixar a euforia lá em cima. Muito importante, o campeonato chinês para nessa época justamente por causa do frio, porque agora começa o inverno muito radical, você não chegou a pegar tipo 10 graus, pegou só um menos 3, mas não chegava a pegar menos 10 assim durante os jogos não, né? Não, falaram até antes de eu sair de lá, meu tradutor falou que hoje, se eu não me engano, era hoje que poderia nevar lá na cidade nossa, em Ginan, lá. Então eu não sei, vou falar com ele depois para ver se vai nevar hoje lá. Bom, para finalizar, alguma outra questão? Porque assim, sempre temos, não é o futebol no mundo, mas nós temos uma questão para resolver muito sério com o Roger, e aproveitar que ele está em São Paulo, inclusive. Antes de você fazer o pedido, Roger, sobre os estrangeiros, você faz parte de um clube onde você tem também uma disputa forte com os estrangeiros, e são quatro estrangeiros de um nível muito alto. Em relação aos demais times, nesses poucos meses, você percebe realmente que eles fazem muita diferença? E além disso, o relacionamento com o chinês, com os jogadores chineses, existe? Como é? Eles tentam buscar um pouco dessa experiência? As comissões técnicas também têm muitos estrangeiros. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse intercâmbio local, dos chineses com os estrangeiros que estão lá. Sim, a gente se dá muito bem com eles. Como eu falei, mesmo não entendendo a língua, tem uns que falam inglês, mas eu também sei bem pouquinho. Mas a gente se vira porque tem o tradutor, e eles são bem dispostos a aprender e a evoluir no futebol deles. Então, até a própria cultura, eles gostam às vezes de aprender a nossa brasileira também. Eles gostam de comer bastante carne de churrasco, essas coisas. Então, a gente sempre procura ajudar eles ao máximo. E o Fábio também, que é o auxílio brasileiro, ele que dá os treinos lá no nosso time. Então, ele procura ajudar o máximo possível os chineses. E eles são bem dispostos a trabalhar, melhorar cada dia mais, como a gente estrangeiro também quer aprender cada dia mais com eles. Ela aprendeu a gostar de churrasco e de feijoada. Só isso que eu tenho para dizer. Ô, Roger, eu sei que você está, nesse momento, aqui no ESPN Bom Dia, e não é o futebol no mundo, e temos muita dificuldade de conversar no futebol no mundo com os jogadores que estão na China, por causa do fuso horário, que é no meio da madrugada. Então, eu vou aproveitar a oportunidade, já que você está na China, jogando na China e está aqui no Brasil, eu fico dando volta. É que eu fico dando volta a volta, eu fico muito constrangido sempre em fazer isso. Dá para você sair daqui e lá daqui a pouco. É, exatamente. Mas, como eu não tenho a camisa do Xandong Luneng, e dos poucos times da China que eu não tenho, eu fico à vontade para, se quiser mandar para o futebol no mundo... Não tem problema? Não, oi? Se ele quiser, não tem problema? Não, ele fica à vontade. Se ele quiser mandar a camisa do Xandong Luneng... Ah, eu não sabia. Eu ganhei um cachecol uma vez do Xandong Luneng. Estava liberado, então, ele pode fazer? Sim, sim, fica à vontade para mandar, viu? Tá bom, tá bom. Que número é a da camisa mesmo? Que negócio de pijamão é com o Gustavo Hoffmann. O meu negócio é camisa com número. Ah, o número que eu estava usando nessa temporada lá é o 32, mas uma coisa que eu cobrei para o ano que vem é para mim usar o número 23, que é o número que eu me identifico muito bem. então, pelo dia que o meu filho nasceu, e também significa bastante coisa na minha vida, o número 23. Porra! O Tardelli joga com qual, Roger? Nove, né? Como? O Tardelli joga com qual, com a nove? Isso, joga, joga, joga. Vai continuar usando, né? Ou ele muda a camisa? Acho que vai continuar usando, não sei se ele vai ficar ou não, mas se ele ficar, ele vai continuar usando a nove. É, pois é, se ele vier para algum outro time aqui no Brasil, a chance de ser nove também é muito grande. Ô, Roger, obrigado pela participação aqui no ESPN Bom Dia. Mais uma vez, uma ótima temporada na China para você, e aproveite aí as suas férias. Obrigado, agradecer a todos aí do estúdio, foi um prazer muito grande falar com vocês, e um abração, fiquem com Deus.